Fala galera, estamos aqui em um dos nossos parques para um super evento que já iniciou a propósito que será a fuga dos dinossauros e o ataque aqui, destruição total, como já apareceu no canal há tanto tempo atrás, aí eu trouxe dessa vez aqui no deserto. Vamos ver aqui os dinossauros atacando os visitantes e você já comenta aí aonde você se esconderia caso estivesse dentro de um parque dos dinossauros e ele fosse atacado, assim dessa forma, ou os dinossauros no caso conseguissem fugir dos cercados. Aonde você iria? Lembrando que não teria como fugir mais, tipo assim ó, por exemplo, aconteceria isso. Aí já era né galera, aonde você se esconderia? Tem muito lugar né, tem o banheiro, nos hotéis, até no, sei lá, no próprio centro de incubação, pode ser que seja um bom lugar né, não sei. Apresentando aqui os nossos dinossauros, nós temos alguns híbridos como o Spino Ceratops, temos os Dimetrodons, temos também alguns Spino Raptors aqui, tem um Dreadnordus, também nós temos um Tarbossauro, um não né, na verdade quatro Tarbossauros e a galera já tá correndo aqui loucamente. Onde é que tá o pessoal? Nossa, todo mundo já se afastou aqui do lugar, tem alguns que estão andando aqui. Eita, nossa, o cara simplesmente invadiu aqui a jaula do Dreadnordus, tá nem aí. E tá quebrando tudo ó, tá brabo, tem um pessoal correndo aqui. A propósito, a gente tem um abrigo de emergência, mas ele tá fechado. Olha, parece que a gente vai ter batalha aqui ó, nossa, o Tarbossauro já está indo pra cima do Spino Raptor e acabou caindo. Tarbossauro eliminado, não conseguiu fazer nada com o Spino Raptor. E agora eles vão começar a andar por aqui, que tá tendo batalha. Nossa, peraí que... Olha, olha isso, Dimetrodon. Olha a força do Dimetrodon, ele chegou e simplesmente tem um contrão aqui nesse muro de 3 metros da altura. Tem alguns funcionários e visitantes correndo aqui ó. Opa, batalha. Temos Spino Ceratops versus Spino Ceratops. Pelo menos, deu uma indicação aqui ó. E olha, eu acho que... Eu tenho a impressão que eu vi o Spino Raptor pulando ali a cerca. Ele pulou mesmo, tá aqui ó. Ó, acho que ele vai pular. Vamos ver, correu pra cá. Maluco, o outro pulou ali ó. Que que é isso? Tá tendo mais batalha entre dinossauros do que de fato eles capturando os humanos. É que os humanos correram tudo pro outro lado. Dimetrodon versus Spino Raptor e aqui do outro lado tá tendo uma disputa entre híbridos também. Ó, olha só. Vamos ver se ele vai saltar. Tá se preparando. Já tá olhando. Vai pular galera, vai pular. Olhou, analisou. E pulou. Olha ali. Ah, não conseguiu. É muito alto, né? Como é que o cara pulou pra cá e agora não consegue pular de volta? Bom, tá chegando mais gente agora. Olha, recoloquei aqui o ponto de chegada pra chegar mais pessoal, já que o resto fugiu. Aqui nós temos um Tarbossauro devorando o outro. É, como não tem comida aqui eles tiveram que ir pro Cannibulation. Infelizmente, o pessoal saiu correndo aqui, ó. Não, não, não que eu esteja utilizando as pessoas como alimento, não é isso. Olha só, vai chegar. Nossa, atropelou. Caraca. O pessoal tentou desviar ali do Spino Raptor, mas não conseguiu. Tá, agora tá todo mundo correndo pra cá. Agora tá uma loucura. Olha isso. Geral correndo, alguns tentando voltar. Tem gente que tá no meio aqui, ó. Eu tinha visto... Eu tinha visto uns correndo pra cá. E o Spino Raptor, tadinho, tá tentando voltar aqui, mas não tá conseguindo. Ele só conseguiu entrar, né? Agora voltar já é mais complicado. O Drudnors tá de boaça, como se nada tivesse acontecendo. Tem mais um Tarbo ali correndo. Aqui eu acho que vai rolar um ataque. Vamos ver. Vamos tentar cercar ali, eu acho. Ó. Ataque aqui, ó. Indominus. Ah, nós temos uma Indominus também. Esqueci de falar. Ela tava invisível aqui no meio. Quem é que será que viu ela? Ih, vai pegar o Drudnors aqui, ó. Nossa, mordei o rabo dele. Ih, coitado. O Drudnors é o mais aleatório aqui, né? Deu um Sauropod do nada. É o mais aleatório, tadinho. Tá, tem uma galera correndo pra cá. Opa. Olha só aqui. Pegou. Já era. Balançou, né? Vai jogar no chão, provavelmente. Nossa. Ó a violência. E já era pro cara. Aquele ali era um segurança, não era um visitante. Só tô esperando um momento aqui que a Indominus vai quebrar. E vai começar o caos de fato. Não que não tenha iniciado. Na verdade, já começou faz tempo, né? Mas, assim irá libertar mais dinossauros aqui pro meio. E olha quem tá tentando aqui quebrar. A Indominus já deu uma cabeçada, voltou. Mas deu uma cabeçadinha ali. Aqui nós temos Tarbossauro versus Tarbossauro. E o que que tá tendo aqui? Batalha novamente. Ah, de Metrodon aqui versus o Spino Raptor. Mas não tem importância. Nós queremos ver outro tipo de caos. Caraca, esse muro é blindado? Tá difícil até pra Indominus. Ela deu uma cabeçada aqui, depois deu uma embaixo. Acho que ela vai tentar de novo. Aí, ó. Agora vai. Agora ela vai quebrar. Mais uma e já era. Conseguiu danificar bem até. E aqui o Spino Raptor tá fazendo a festa. Já pegou mais um. Nossa, já era pro cara. Ó. Indominus já deu uma cabeçada. Em vez dela atacar ali. Não, ela ataca o outro lado. Não é inteligente, Indominus? Ah, mas ela vai quebrar, ó. Nossa, tá quase. Mais uma eu acho que quebra. Ou duas. Ih, vai tentar. Já viu. Quase. Ainda falta? Acho que falta um pouco. Tá tendo uma batalha lá no fundo do Tarbo versus o Spino Raptor. Do nada. E vai quebrar, galera. É agora. É agora. Já se posicionou. Ih, nossa. Quebrou. Aê. Finalmente já saiu correndo aqui. Agora toda essa tropa vai embora. Ó, se machucou. Probabilidade de coabitação. Ah, não. É, não tem nada ainda. Ih, vai pegar aqui, ó. Ó, pegou. Ó, nem deu tempo de respirar. Coitado dessa galera. E já saiu correndo pro outro lado. Ó, o carro se estabelecendo. Alguém tá batendo aqui. Eu tô escutando. Ah, é aqui o Dimetrodon. Coitado do Dimetrodon. Até parece, né, que ele vai conseguir. Bom, ali tá quebrado. Ele poderia tentar ali. Ou fugir direto, né. Que nem tá fazendo toda a galera. Ó, vai pegar mais um aqui que vai tentar escapar. Mas a Indominus já está chegando. E tá brincando só com o carinha. Mas ele conseguiu fugir. O cara conseguiu fugir ainda. Ó lá. A Indominus brincou agora dessa vez. E perdeu, né, a refeição. Mais uma que ela teria. Do outro lado aqui o Spinoopter tá correndo ferozmente. Tem dois agora. Bom, essa área aqui do centro já era. Completamente tomada. Tá saindo toda a tropa aqui. No nada o Terbossauro impedindo aqui que o restante saia. Não, mas eles vão passar do mesmo jeito. Não tem medo. Olha isso. Todo mundo tem que passar, ó. Fininho. Ele não quer nenhuma bagunça. Ele tá simplesmente deixando passar um por um, ó. E tá tendo um confronto aqui da Spino Ceratops versus Spino Ceratops. E caiu. Já era. E aqui o Indie Metrodon foi eliminado. E aqui nós temos o Tarbo. Pegou. Devorou. Devorou o cara. A Indominus eu não sei porquê, mas ela voltou aqui pro habitat dela. Simplesmente do nada. Decidiu voltar. Tá bom, né? Tá a galera correndo aqui ainda. Mas eu acho que é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Já tivemos diversos estragos. Dernoros até faleceu aqui, o coitado já. Vários de Metrodon se foram. Várias pessoas já foram devoradas aqui, mas faz parte, né? Já que é destruição total. E caso você queira mais destruição total em outro mapa, você pode comentar aí nos comentários que eu trago aqui pra vocês. Beleza? Então, muito obrigado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Fui! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho